A integração foi levada às seis da manhã Esta edição está de entrada Escrevam! Vamos lá antena 3! Ainda se estavamos ao começo do seu magnético a desejar aí a antena toda Policíssimos É muito forte É muito forte Já vou deixar o desenho aqui Já vou deixar a deserrar este Estão a deixar a deserrar este Este aqui assim já vou A lá A lá A lá A lá A lá A CIDADE NO BRASIL